Olá, meu nome é Sidney Neitsky, sou motion designer, motion graphics, docente na rede Senac, professor de informática há mais de 20 anos. Pessoal, seguindo nosso curso aqui de Microsoft Word 2016, o editor de textos da Microsoft, entramos numa parte bem importante para a parte de escritório, das empresas, que é a parte de mala direta. O que seria mala direta? A mala direta é um recurso interessantíssimo do Word, que acompanha desde as primeiras versões, que é para você otimizar, para você colocar, mandar cartas, etiquetas, envelopes, cartões para várias pessoas, sem ter que você digitar esses dados aqui. Como assim otimizado? Otimizado é porque você pega os dados de uma outra planilha, de uma outra tabela, e o próprio Word coloca para você aqui, simplificando o trabalho. Por exemplo, isso aqui, digamos então, hoje se manda muito por e-mail, né? Esse tipo de mensagem posta-se no Facebook, nas fanpages e tal. Mas aqui você pode mandar para um cliente ainda, uma carta, ok? Um envelope, onde você, por exemplo, aqui assim, onde você apenas troca os dados. Digamos aqui, troquei os dados, mando imprimir. Troquei os dados, mando imprimir. Veja, ó, viram que é automático, né? Ó, aqui eu tenho cinco registros, poderia ter mais. Esse aqui é um exemplo, tá? Um outro exemplo, tá aqui pronto, ó. Um recibo, ó. Olha só, então, como é o mesmo recibo para várias pessoas, eu venho aqui, ó. Eu só troco os campos aqui. O restante do recibo troca a mesma coisa. Continua a mesma coisa, só trocou os campos em negrito, ó. Olha que barbada, tá vendo, ó. E assim, então, você também pode fazer com etiquetas, né? Aquelas etiquetas onde você compra aqueles papéis, aquele papel específico de etiqueta. Você imprime, destaca, cola e manda. Tem vários modos de fazer isso aqui, tá? O primeiro modo que a gente vai fazer aqui, pessoal, é importando uma lista já pronta, tá? Uma listinha já pronta. Isso aqui eu fiz no Excel. Uma tabelinha bem básica com nome. Poderia ter nome completo aqui, lógico, né? Nome, endereço, número, bairro, CEP, cidade, estado, telefone. Pode colocar o que você quiser, tá? Mas aqui é só um exemplo. Então, como é que eu faço para fazer isso aqui, professor? Eu vou até o seguinte, vou apagar isso aqui, ok? Eu vou apagar isso aqui. E eu vou, primeiramente, fazer como está aqui embaixo, ó. Está vendo, ó? Eu vou fazer isso aqui primeiro, tá? Eu vou apagar, então, melhor. Melhor. Desculpa, eu vou criar um documento novo para a gente começar do zero, ok? Ok. Primeiramente, eu recibo, então. Então, olha só. Onde eu vou inserir os campos aqui, ó. Tipo, os campos que eu quero. Nome. Nome, ok? Endereço, número, bairro, cidade, CEP. Veja que tem um espaço já aqui, tá? Que é para eu inserir esses campos. E esses campos, você vai fazer, então, no Excel, ok? Por quê? Porque aqui ele separa, ó. Ele sabe que aqui eu tenho um campo. Isso aqui são campos. Isso aqui são outros campos, tá? Ele consegue identificar essa parceria dos programas da Microsoft. Então, eu salvei ele, ó. Lista.xlsx. Está aqui no desktop, ok? E o que eu vou fazer agora, então? Agora, eu vou pegar... Eu vou vir aqui, ó. Nós temos uma aguinha. Ah, uma aguinha. Vocês estão vendo essa aba aqui? Esta aba chama-se correspondência, milings, tá? Então, eu entro aqui na guia correspondência, certo? E aqui, assim, ó. Aqui, nós vamos ver depois como criar aqui dentro do próprio Word, tá? Mas nós vamos usar, então, uma lista pronta. Então, aqui, usar uma lista já existente, ok? Depois, nós vamos entrar aqui assim. Nós vamos criar usando o próprio recurso aqui do Word, tá? Mas agora, geralmente, essa listagem, né? Tipo, de funcionários, de clientes, de empresas, né? Você faz fora. Então, aqui, eu vou pegar uma lista existente. Existente. Essa lista que eu quero estar aqui, lista.xlsx, ok? Aqui está o nome dela. E beleza. Olha que barbada agora. Eu venho aqui, assim, onde eu vou ter meu primeiro campo. Então, recebi do... Aqui vai ter o nome, ok? Então, aqui, ó. Aqui, assim, onde nós temos inserir campo de mesclagem. Aqui, ó. Insert Merge Field. Então, aqui, eu tenho todos os campos. Exatamente todos os campos que eu tenho aqui. Tá? Nome, endereço, número, que é ele, né? Bairro, CEP, Cidade e Estado. Então, se você vier aqui, ó. Eu vou ver que eu tenho exatamente isso. Nome, endereço, número, bairro, CEP, Cidade e Estado. Então, aqui, eu vou colocar o nome. Então, vejam que ele está o nome. Tá? Até já vou pegar isso aqui, ó. E já vou deixar em negrito, tá? Pra ficar... Bom, pra fazer depois. Mas, aqui, eu vou fazer agora. Volto aqui pra minha guia correspondência. Então, recebi do senhor da senhora, nome, brasileiro, residente e domiciliado em... Então, aqui, vem o endereço. Então, inseri campo de mesclagem, endereço, número... Qual número? N de número. Bairro. Bairro. Na cidade de... Então... Cidade. CEP. No CEP. No estado de... E... Estado. Tranquilo. Então, agora, é o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó. Esses dados aqui, eu vou colocar em negrito pra poder destacar, tá? Em relação ao texto normal. Certo? Negrito. 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 Bold, né? Que é o negrito. Ok. Negrito. Pessoal, agora, aqui, ó. Aqui tem que ter correspondência. Aqui que a mágica acontece. Então, olha só. Vou dar aqui, visualizar resultado. Pá. Aqui está. Eu já posso tirar esse espaço daqui. Tem muito espaço aqui. Aqui está ok. Bairro Maringá. Aqui também tem muito espaço. Paraná. Isso aí. Então, olha só. Recebi do senhor, senhora, Ana. Tá? Aqui, ó, pessoal. É que eu coloquei aqui só o primeiro nome. Mas eu coloquei o nome completo, tá? Só pra exemplificar. Ok? Ana, residência domicilada em Rua das Camélias, número 23, bairro Maringá, na cidade de Oeste, CEP, bababá, no estado do Paraná. A quantia de R$150,00, referente à primeira das cinco parcelas do curso da Microsoft Word de 2016. Dando-lhe por isso de reciba devido à quitação desta parcela. Perfeito. Só que é o seguinte, ó. Como eu tenho mais de um cliente aqui com o mesmo valor, com os mesmos dados, então, ao invés de eu ter que trocar manualmente aqui, eu só venho agora aqui, ó. Olha só. Vendo aqui que barbadinha. Olha só. Próximo. Próxima gravação. Ele já trocou pro segundo cliente que eu tenho da minha lista, que é a Maria. Todos os dados da Maria agora estão aqui. Depois, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, para o sétimo e para tantos quanto você quiser. Viram que barbada? Facílimo, né? Então, eu vou abrir aqui embaixo, ó. Vou fazer um outro teste aqui, ó. Para. Dois pontos. Aqui vai o nome, né? Do cliente. Aqui vai o endereço. 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 Meu cidilho não está funcionando. Endereço, dois pontos. Número. Dois pontos. Aliás, desculpa. Bairro, né? Bairro, dois pontos. Eu vou dar um tab aqui, para separar. Vou deixar o número na mesma linha. Até o número vai na mesma linha do endereço, né, cara? Parece que não sabe. Bairro. Número. Endereço. Número. Número. Bairro. Ok. Cidade. Dois pontos. CEP. Dois pontos. E aqui sim. Eu vou dar um tab. Eu vou colocar aqui, estado. Dois pontos. Então, digamos que aqui nós vamos ter uma mensagenzinha aqui, ó. De aniversário, tá? Ó. Deixa eu selecionar isso aqui. Deixa eu tirar aqui o espaçamento. Nós temos uma aula só sobre essa parte aqui, tá? Perfeito. Então, aqui eu quero colocar, então, o nome. Então, vamos lá. Correspondência. Como eu já inseri, né, aqui, ó. Correspondência. Como eu já fiz a inserção aqui da minha lista, né? Então, já está aqui. Basta que eu pegue aqui, ó. Um campo. Pronto. Tá? Então, vou... Então, vou... Opa. Desculpa. Aqui, ó. Inserir aqui um campo pronto. Campo de mesclagem, né? Então, vou colocar aqui o nome. Endereço. Aqui no endereço, então, vou colocar o endereço. Número. Eu vou colocar o número. Bairro. Bairro. Eu vou colocar o bairro. Cidade. Cep. E o estado. Aí está. Já veio o Felipe, porque é o quinto usuário. Quarto usuário. Terceiro. Usuário cliente, né? Segundo. Primeiro, né? Ele está ao campo. Eu também posso selecionar, colocar negrito. Então, veja. Fiz, imprimi, mandei. Fiz, imprimi, mandei. Então, veja como é barbada, né, gente? Essa é a forma que a gente cria mala direta importando dados do Excel. Tá? Então, veja que é muito simples. Então, nós temos aqui dois modelos. Temos um modelo onde você insere os dados dentro de um documento, de uma carta, enfim, o que você quiser. Você pode até fazer um convite aqui colorido, com borda, com fundinho. Criar os campos, né? Usando caixa de texto, se você quiser, tá? Ou assim mesmo. Ou ainda esse modo mais simples, né? Que é o cabeçalho de uma carta tal, par, blá, blá, e embaixo a mensagem que você quer. Ok? Na próxima aula, vamos ver como criar uma mala direta. Criando esses endereços, esses dados, não pelo Excel, mas pelo próprio Word. Tá? Então, é isso aí. Fique comigo. Pratique bastante. Grande abraço. Tchau, tchau.